Fala rapaziada, hoje não foi enrolar muito não, vamos fazer pra aula, já se prepara que o bagulho é duro, para o vídeo aqui, se prepara que vamos lançar hoje Me pega a garrafinha d'água, enche um pouquinho de água aqui na garrafa de... tá patrocinando, não tira, tá patrocinando nada não, coca cola E aí, coloquei as músicas aqui, temos 6 músicas pra gente aquecer e eu vou ensinar hoje, balança pra vocês, balança o bagulho é duro, tá ligado? Quero que vocês se prepara, vamos começar a dançar, botar isso aqui, fazer só aquele alongamentozinho, só pra... tá ligado, né? Pra você não se machucar, no finalzinho tem um alongamento, pica pra vocês, mas a coreografia de hoje é top Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra começar aqui, naquele pig, hein? Música Música Essa menina é treinada, ela é uma sedução Já tá causando tumulto na frente do paredão É foda quando ela desce com cara de safadinha Fico louco quando ela vem na banda gachadinha Música 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Mal aquecer, mal aquecer, hein? Agora o bagulho é doido, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que é isso, rapaziada? O bagulho é doido, hein? Vou começar agora. Agora vou começar a coreografia, hein? A coreografiazinha. Só me segue a coreografiazinha fácil. Mas o bagulho é doido. Eu quero ver todo mundo suando naquele pique. Só bebe água quando mandar, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esqueci. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Começou no vuduelo, o Jerry Smith tá mandando Começou no vuduelo, o Nando Deka tá mandando Morana jogando, loirinha jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Parabéns, não vinha, tu ganhou troféu do ano Parabéns, não vinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim você é a número um 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 Começou, começou novo duelo, o Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo, o Nando Deka tá mandando Morana jogando, loirinha jogando Parabéns, não vinha, tu ganhou troféu do ano Morana jogando, loirinha jogando Parabéns, não vinha, tu ganhou troféu do ano Morana jogando, loirinha jogando Parabéns, não vinha, tu ganhou troféu do ano 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 Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um A pessoa falou que tu é a número um A pessoa falou que tu é a número um De boa, de boa Tranquilão, vamos pra Segunda música, segunda música Tô suando já, se tu não tiver suando Não tá valendo a pena, rapaz Vambora, que bagulha doida, hein Sabe o que faltou? Faltou uma caturaba de verdade Pra embrassar, de como é que eu quero falar Faltou uma caturaba de verdade Já pode ficar pelada, não demora Tá casada, bagunçada Se tá travada, não, meu som, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o whisky tá é a que vai Em brazão no Corre 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 em brazão no Junto com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega catumbo Depois dos cortes, ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mau criado Já pode ficar pelada, não lembra Que a casa tá bagunçada E tá travada, no meu som, ela destrava Ainda mais que você tem cara Ainda mais que você é uma danada Ainda mais que você tem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o whisky tá é a que vai Em brazão no Põe em brazão 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 Já voltou? Voltou lá, tá tomado lá, vai dividir a base Pra não, vai, 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 vai Vou colocar mal, vai, 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 vai Vamos lá, vai, vai, vai E isso, rapaziada, vamos para a próxima, hein? Isso aqui é fácil, aí eu dou uma... Hum, custa-se. Vai dar um, hein? Vai dançando, vai dançando, vai menininho, vai menininho. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, eu vou passando o piano. Ah, ah, ah Ah, ah 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 Oh Ah Ah Vai dançando, vai dançando, vai daqui, vai daqui, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Me pa, assim não, pia, 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 pia! Que santa, que santo essa noite, Lugo. Vai dançar, pia, pia! Juntei as pretinhas, dormi ao morning. Vai dançar, pia, 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 pia! Não vai ser, não vai ser, não vai ser Vou deixar ele dar uma águazinha no talento, sem demorar muito, hein? Deixar ela perto, vou falar pra eu beber água, vai ser bebe água. Tem mais o que? Mais duas musicazinhas pra gente ir pra coreografia, hein? Essa aqui, da loma, a gente vai começar fazendo forte. Isso aqui. A gente tava sem fazer aqui, ó. Frente, quer dizer, direita, dentro, fora. Trocou, dentro, fora. Trocou, dentro, fora. Trocou, dentro, fora, trocou. Foi? Última rápida. Cinco, seis, sete, oito. Dentro, fora, trocou. Dentro, fora, trocou. Dentro, fora, trocou. Dentro, fora, trocou. Aí, papai. Meu bolha é duro. Vamos colocar aqui. Vamos. Pega a visão, pega a visão. É Jerry Smith, MC Loma e a Gêmeas do Acração. Piquei. Uai. Ser bruxa. E quebrando desse jeito, novinha, você tá show. E quebrando desse jeito, novinha, você tá show. Desse jeito, tá show, desse jeito, tá show, desse jeito, tá show, desse jeito, tá show. Vai, não para, continua, que o dia é ritmo e te gostou. Desse jeito, tá show, desse jeito, tá show, desse jeito, tá show, desse jeito, tá show. Vai, não para, continua, que o dia é ritmo e te gostou. Gostou? 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 Eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou? 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 Eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Querem quebradito toma, toma, toma com o jarrinho, só não se apaixona Toma com o meu rio, só não se apaixona Querem quebrar isso? Toma, toma, toma 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 Toma com o cheirinho, só não se apaixona É o piqueiro Zé bruxas Eu gostei no baile funk quando eu via ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Eu gostei no baile funk quando eu via ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, ô, ô, ei, ei, ô, ô E quebrando desse jeito, novinha, você danxou Ei, ei, ô, ô, ei, ô, ô E quebrando desse jeito, novinha, você danxou Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Gostou, 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 eu sei Já que tu gostou, então toma mais uma vez Querem quebrar, então toma, toma, toma Querem quebrar, então toma, toma, toma Calma, calma, gerrinho, só não se apaixona Calma, calma, meu rio, só não se apaixona Querem quebrar, então toma, toma, toma Querem quebrar, então toma, toma, toma Querem quebrar, então toma, toma, toma eu só não se apaixona é um é um é um é um é um é mais um mais um mais um não é tão rápido não mais lá para acabar aquecimento que é só aquecimento e aí vem depois eu passar a coreografia não sai do vídeo não é galera quero vocês chutar só o movimento para as tricas vamos bailar a vinha do papo grande partizão não você tem a novinha o 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 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 15 15 15 16 16 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 Se tá bom, salva, se depois tá aqui, tu tá fazendo Jogando, 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 jogando Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança De boa, de boa? Então, tá aqui, a gente jogando, 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 jogando Tá aqui, eu vou fazer três vezes, lá de cá, lá de cá, quatro Lá de cá, três Aí daqui, a gente vai fazer Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Ok? Vai subir Dança Um, dois, três, quatro Vamos fazer Um, dois, três, quatro Deu? Vamos fazer Dança, seu bumbum balança Dança, tu desce, balança, balança, balança Show? De novo, cinco, seis, sete, oito Dança Ih, esqueci Cinco, seis, sete, oito Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança De novo Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança Balança Até aqui, porque aí vem a parte um pouquinho mais difícil Vamos fazer uma vez Vai, dois, três, cinco, seis, sete, oito Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Acho que são duas vezes Vamos fazer do começo No começo No começo No começo Se envolvendo porque tá com saudade Tô volta pra casa Cansada Com a perna trevendo Travou no movimento Se tá, se tá com saudade Mostra que tu tá Não é, não não é, não é, não é Obrigado? Pode entrar. Calma aí. Acho que tinha alguém na porta, não sei. E aí eu vou... Depois daqui, são três vezes, né? Um. De novo. Tá, 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 tá. Terceira vez. Tá, 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 tá. Agora vem a parte difícil, hein? Daqui eu quero que vocês façam. Direita primeiro. Um, dois, três, quatro. Eu passei no romano. Seu joelho vai fazer pra frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí o seu braço vai oposto. Vou falar pra você. Com a oposta. Então daqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oi? De novo. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Daqui a gente vai fazer direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, fez aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O pé primeiro. Tum, cruzou. Aí vem a cabeça e o pé junto. Tum, subiu. Pá. De novo. Cinco, seis, sete, oito. Oito, direita, cruzou. Cabeça e cima. Só o pé. Cinco, seis, sete, oito. Esquerda. Direita. Fala direita. A. Cinco, seis, sete, oito. Esquerda, cruzou. Virou. Cinco. Cinco. De novo. Pé. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cabeça. Só vai fazer. Um, dois. Daqui a sua cabeça faz. Três, para levar o pé. Quatro. Subiu. Pá. E sobe a mão. Aí é cinco, seis, sete. É, dessa parte aqui. Desculpa. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Daqui cruzou. Cinco. É, abriu. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ok? É para fazer isso. Um, cruzou, subiu. É, cruzou, subiu. Daqui abriu, cruzou, abriu. Bem fácil. Daqui abriu, cruzou, abriu. Ok? Vou botar uma música só para você entender. É, cruzou, abriu, cruzou, abriu, cruzou, abriu, cruzou, abriu. Eu esqueci de uma parte aqui. Aqui, a gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vamos fazer. Abriu, cruzou, virou, subiu, abriu, cruzou, virou, subiu. A primeira vez, a gente sobra as duas vezes. Aí, daqui, a gente vai fazer a segunda parte. Então, vamos fazer essa parte aqui. É, cinco, seis, sete, oito. Abriu, cruzou, virou, subiu. Abriu, cruzou, virou, subiu. Foi? Daqui a gente subiu. Vai fazer um, dois. Aí, a gente começa com a outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, daqui vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foi? Aqui, cinco, seis, do aqui, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, subiu. Cinco, seis, sete, subiu. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, subiu. Um, dois, tum, tum, tum. Foi? Vamos lá. Vou botar essa parte aqui só, hein? É rápido, hein? Olha aqui. Mais uma vez, mais uma vez. Seu mundo balança, tudo é balança, balança, balança. Oi, vai, vai, vai. Oi, vai, 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 vai. Oi, vai, 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 vai. Oi, vai, 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 vai. Oi, vai, 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 vai. Ela volta na parede de favela. Chama as amiguinhas. É pipi lançou a brava. Show? Vamos fazer a música toda? Vai ter essa parte esquerda, até a última parte, hein Corre não, corre não, que o agulho dá doido Busca toda, hein Se envolver porque tá com saudade De voltar pra casa Cansado, com a perna trevendo Travou no movimento Sinta, sinta, com saudade De mostra que tu tá fazendo Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança Vem! Boa, boa, boa Vamos pra última parte agora, hein É bem fácil, última parte Pegada de boa, de boa Bebe só uma agulha aqui Só pra não... O fato de tu... É acabando com vocês 15 segundos Vamos lá 10 5 Acabou, 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 né Pode voltar Vai, 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 vai Daqui A gente fez Então vamos fazer devagar Um, dois, três, sete, 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 oito Ok? Daqui 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 7, oito O que a gente vai fazer? Um, dois Aqui vai fazer Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Girou pôr de lado De novo Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Foi? Mais uma vez Desculpa Cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Daqui Vai fazer Assim do Renan A pé Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Muito fácil Desceu Um, dois Três, quatro Eu quero que vocês mexem pouco A gente tem que estar solta Fazer Cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Daqui a gente vai fazer Isso aqui A gente vai girar até a metade aqui Vamos fazer 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Depois do outro lado 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Não gira tudo, só a metade 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Daqui a gente vai fazer de novo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Foi? Daqui 7, 8 Aí a gente começa É Aí volta Eu esqueci Mas vamos fazer essa parte aqui Mas depois dessa última parte Aí volta a música de novo Então você já sabe o passo Mas vamos fazer algumas vezes, tá bom? Fazer daqui dessa parte aqui 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 quatro cinco seis sete oito um dois três quatro cinco seis sete oito aqui de novo um dois três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro cinco seis sete oito show vamos fazer dessa parte aqui tudo tudo ok só para ver se a gente tá tá bem na fotografia e aí e aí e aí oi 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 Chama Isaac e Rinha, F.P. lançou a Brava, ai que maravilha Cadê o Silvio que falou que hoje rola a ousadia E foi Pedro que falou que hoje vai rolar perdinha E se tu quer, pode me jogar no esquina Quer tentar ver marolado, só me balanjidinha Ela toma pra trampa e deixa dessa energia Dança, tem o bumbum balança, faz o meu gostei Dança, seu bumbum balança, tu desce balança Dança, balança, balança, dança, seu bumbum balança Então, vamos lá? Daqui você já sabe agora que é... Que é... Vai, tenta a parte? Vem! Dança, seu bumbum balança Mesma coisa? Vamos lá, vamos fazer algumas vezes, tá bom? Vamos fazer... Quantas vezes que eu quiser Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se envolver porque tá com saudade Tua roupa pra casa, cansada Com a perna tremendo Travou no movimento Se tá, se tá com saudade Mostra que tu tá afino Eu amo, 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 eu O que é isso? O que é isso? O que é isso, rapaziada? O que é isso? 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 tu desce, balança, balança, balança dança, seu rumo, balança tu desce, balança, balança, balança yeah, yeah hey, hey hey Vai! E aí Música 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 Porra, vamos que vamos caralho Vamos alongar agora hein, só pra acabar hein Ah que chama, não quero alongar não, vou sair do vídeo Ó, se não alongar, vai machucar a perna pai Porra, tô falando pra vocês ter que alongar direito Vamos, vamos, vamos que vamos Música Música Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Mas prefiro o chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Vem café Mas prefiro o chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Vem café Mas prefiro o chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Vem café Mas prefiro o chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Tô fazendo assim É pra tirar a roupa Quer vir por cima E comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou A vodka Mas tem invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá dozinho, uísque e água de coco A função de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vem ou vê o sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ele tomar café Você já sabe qual é Tática de persuasão Mete o louco e tenta no seu pé E vem pra minha casa E vem pra minha casa Que é pra relaxar, não te deixa louca Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Quando eu transo com ela o teto vira chão E a lei do retorno vira a lei da atração Então me diz por que não Ablas comigo Morena, caneta, só você tem um perigo Então me diz por que não Fica só mais um pouquinho Eu vi pelo engenheiro toda a pessoa Me transar com tipo camarote, lista VIP Ou pebaca, camarim Nada disso importa Se eu tiver sozinho Então participa de uma parte da minha vida E troca eu te dou um peda Assim da minha pique não complica Que eu não entro em bola dividida Mas eu entro é participar da partida Não quero saber aonde você tá Me interessa com quem você tá Só me interessa o horário que você vai chegar Pra me dar Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Vai caralho Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua pé Passou E não é pra ir tomar café Abaixe Abaixe E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Quer pra relaxar E te deixar louca Tem café E te deixar louca Mas prefiro chá Quer pra relaxar E te deixar louca, mano Não me chamaram Labirar e guião Ai, ai Espero que vocês tenham dançado comigo Ai, eu tô suando pra caralho Pra ver a diferença Então Só que eu quero vocês assim Quero vocês dançando junto comigo E o senhor não... Me embole todo Eu quero postar o vídeo Eu quero ver vocês comentarem E falar que gostou que você dançou Comenta aí que você dançou Se dançou, comenta Se não dançou, vai te tomar no c... Não me engana, não me engana Mas... É, vai mesmo dançando o bagulho, pô Tá no vídeo, ok Mas quero dançando Quero todo mundo dançando naquele pique Deixa aquele like aqui Pra dar aquela moral pro vídeo Subir pra mais gente me conhecer Conhecer o pai aqui, você tá ligado?